Olá, três pessoas são detidas pela produção de carros da marca Ferrari em São Paulo. Policiais do DEI que constataram a fabricação de réplicas de super esportivos, uma atividade considerada crime na Vila das Mercês, na Zona Sul, e na cidade de São Bernardo do Campo. Foram apreendidas em uma linha de montagem carrocerias similares às das marcas Ferrari e Lamborghini. Três responsáveis pela produção tiveram de prestar esclarecimentos à polícia. A ação foi desenvolvida pela primeira delegacia antipirataria. E o titular Wagner Carrasco explica que a lei imputa como crime fabricar sem autorização do titular produto que incorpore desenho registrado ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. A produção das réplicas é feita em uma empresa de design. O proprietário exibia matérias e fotos em redes sociais com a proposta de venda dos veículos. Agora, todo o material será periciado.